Bom pessoal, bom dia a todos. Então, a gente, na aula passada, a gente viu alguns exemplos a respeito da equação de La Passe, da solução da equação de La Passe, em coordenadas esféricas, pensando que a gente tem simetriz mutual. E hoje a gente vai continuar vendo mais uns exemplos desse tipo de problema, para mostrar como é que a gente usa essa técnica de solução com a aplicação da equação de La Passe. Então, nosso próximo exemplo consiste em uma hemisféria, que na verdade foi formada por dois hemisférios, e os dois hemisférios estão sujeitos a potenciais diferentes. Então, uma esfera condutora. Então, vamos lá. Então, a gente tem dois hemisférios. E aí, a gente tem potenciais V0 e menos V0. Então, são constantes, né? Esses dois condutores, né? Então, os dois hemisférios estão separados. Por uma infinita, infinitesimalmente pequena camada. De modo que eles não formam um condutor único, né? Porque aí, se formassem, estariam submetidos ao mesmo potencial, né? Então, a gente tem... Uma calota, né? Aqui tem um certo raio lá. E daí, nessa aqui, a gente tem um potencial que vale V0, né? Na outra, o potencial vale menos V0. Então, em termos de definição, né? O potencial, ele pode ser escrito assim, né? O potencial em A. Pensando em ângulo θ, né? Ele vale V0, quando 0 menor ou igual a θ, né? Menor que π sobre 2. E ele vale menos vezes 0 na parte de baixo. Quando π sobre 2 é menor que θ, menor ou igual a π. Então, essa é a condição de contorno para o potencial, né? A esfera está isolada aqui. Não tem nenhum tipo de distribuição de carga em nenhum local, exceto, né? Isso. Então, o potencial na parte de cima vale V0. Na parte de baixo vale menos V0. E aí, colocando o sistema de eixos dessa forma que a gente colocou, a gente tem uma simetria em torno do eixo Z. Então, a gente pode girar essa esfera em torno do eixo Z. E o potencial elétrico e o campo elétrico também não é alterado. Então, a gente tem uma simetria em mutual de modo que a gente pode usar a solução da equação de Laplace, aqui, né? Para dentro e para fora dessa região da esfera. Usar a solução em coordenadas esféricas pensando em apenas coordenadas rθ. Sem independência, enfim. Então, como tem simetria em torno do eixo Z, né? A gente tem um potencial que é do tipo, né? Esse daqui. Então, pensando primeiro na região, né? R, na hora igual a R. Então, a gente vai ter uma solução nessa região que é aquilo que eu acabei de escrever ali, né? E aí, a gente tem que lembrar as condições de contorno possíveis que a gente tem, né? Então, primeira coisa, R igual a zero faz parte da solução. Em R igual a zero, a gente não tem nenhum tipo de distribuição de cargas. Então, isso significa que em R igual a zero, a gente não pode ter nenhuma divergência, né? Lá em R igual a zero também faz parte da solução. Logo, a equação de Laplace não tem extremos dentro da região que a gente tem de validade. Logo, em R igual a zero, a gente não pode ter divergências. Consequentemente, termos do tipo 1 sobre R ali, mais 1, não pode existir. Então, como eu não tenho... Então, eu não tenho... Nenhum tipo de distribuição de cargas na origem, né? Monopolo, dipolo... Qualquer multipolo, né? A gente tem que ter... DL igual a zero. E aí, com isso, a nossa solução vai ficar envolvendo apenas os termos do tipo R na L. Então, a solução vai ser uma coisa do tipo C L, R na L, P L e coseno teta. Aí, a gente precisa disso em R igual a A. Então, quando R é igual a A, a gente tem o potencial que é dado por 88. Então, em A, a gente vai ter uma somatória, C L, A na L, P L, coseno teta. A expressão 90 expressa a condição para o potencial, que na verdade é a equação 88, né? Em termos de uma série. É uma série que você tem coeficientes aqui, vezes polêmico de legenda. Então, é uma série chamada série de legenda. Então, é uma série chamada série de legenda. Então, em geral, uma série de legenda. Deixa o desenho aí que talvez a gente precise. Então, em geral. Uma função f de x, a gente pode escrever ela como uma somatória de coeficientes vezes polêmico de legenda. Isso aqui é o que a gente chama de uma série de legenda. Aí, o ponto é como é que a gente pega e acha os coeficientes Al, que na verdade são os coeficientes Cl vezes A na L. Então, a gente quer achar, na verdade são Cl, mas se a gente souber como é que a gente acha genericamente aqueles Al lá, a gente sabe também que acha Cl. Qual que é a ideia? Bom, a gente pega e multiplica os dois lados dessa equação aqui por um polinômio genérico qualquer. Então, a gente pega isso aqui por um polinômio genérico, que a gente vai chamar de PM e integra na faixa de domínio dos polinômios de legenda. Então, essa ideia, na verdade, ela é geral. A ideia de que você pega, quando você tem uma série assim, pode ser polinômio de legenda, pode ser polinômio de emite, você pega e integra dos dois lados. Você multiplica dos dois lados por um dos elementos da base, que são os polinômios. No nosso caso, não é? E integra. Isso aqui. Daí, o sinal de integral e o sinal de somatória podem ser trocados de ordem. A somatória é em L. A L não pode ser da somatória, mas se a gente troca a ordem, a gente pode tirar ele da forma integral. Então, somatória, a L, e aí vem a integral, PL de X, PM de X, DX. Essa integração aqui, PL com PM, isso aqui, o que a gente tem aqui, é o que se chama de relação de ortogonalidade dos polinômios de legenda. Então, a gente tem uma certa propriedade, que é a ortogonalidade desses polinômios. Então, isso, eu não vou demonstrar aqui, isso é uma outra aula. Então, numa outra aula, vou deixar aqui embaixo nos comentários, a gente tem a demonstração da propriedade de ortogonalidade dos polinômios de legenda. Essa ortogonalidade, né, se expressa da seguinte forma. Então, essa integral dá 2, 2, 0, mais 1, delta de Lm. Esse delta é uma delta de Kronecker, vale 1 ou vale 0? Quando L é diferente de M, daí vale 0. Isso quer dizer que os polinômios são ortogonais. Como não dá 1 aqui, né, dá 2 sobre 2 até L, mais 1, então depende do valor de L, né. Como L é inteiro, esse número nunca vai dar 1. Então, os polinômios são ortogonais, mas não são ortonormais. Então, os polinômios não são normalizados. Então, essa é a relação de ortogonalidade. Então, a demonstração vai ficar numa outra aula, que vai estar marcada aqui embaixo. E aí, a gente usa isso justamente lá. Então, a integral de menos 1 a 1, de Fx, Pnx, dx, vai ser uma somatória. Então, a L, 2 sobre 2L, mais 1, delta de Lm. E aí, quando é que isso daqui não dá zero? Quando L é igual a M. Quando L é igual a M, então a gente vai ter 2, 2m mais 1, vezes a M. De modo que... Os coeficientes a M, né. Vai ser 2m mais 1, vezes a integral de Fx, Pnx, dx. Então, é assim que se acham os coeficientes a M. Uma vez que a gente sabe como é que acham os coeficientes a M, esse A, né. A gente sabe como é que acham os coeficientes a M da nossa série original. Então, no nosso caso... O nosso A, L, né, correspondentemente, é CLA na L. Então, para achar o CL... Então, para achar o CL, né, a gente tem que pegar... Passar o A, L, dividindo aqui, né. E aí, Fx vai ser nossa função V de A. Só que, em vez de escrever em termos de θ, vamos ter que escrever em termos de x, multiplicado por Px, integrado menos 1. É assim que a gente vai achar os coeficientes. A nossa função V de A de x, agora, né, ela tem que ser reescrita, então, a nossa condição 88, para ser escrita em termos de x, né. Então, V de A em x, aí lembra que x, que é coseno θ, né, então, quando a gente tem a parte de cima, isso significa que x vai de 0 até 1, né. Para coseno θ igual a 0, o que acontece quando θ igual a π sobre 2, né, e até lá em cima, quando x vale 1, e aí θ vale 0. Então, a gente vai ter assim. Isso aqui vale V0, quando a gente está nessa faixa, e menos V0, quando a gente está nessa faixa aqui. E aí, a gente tem o seguinte, né, V de A em x, então, observações, V de A em x é uma função ímpar. Se x é trocada por menos x, a gente tem que, o sinal do V troca, né, então, se x é igual a meio, né, a gente vai ter V0, se x é menos meio, a gente vai ter menos V0. Então, o V de A em x é uma função ímpar. E os polinômios de legenda, né, também como a gente já viu em uma outra aula, que também pode chegar aqui embaixo, né, P de x tem a paridade que o L tem. Se o L é par, P de x é par. Então, se L é par, P de x é par. Se L é ímpar, P de x é ímpar. E aí, por que isso é importante? É por causa que a integração que é feita aqui, né, é uma integração feita no intervalo simétrico. Então, se você tem, né, uma função ímpar sendo integrada no intervalo simétrico, essa integração é zero. E se você tem uma função par, essa integração é o dobro da integração em metade do intervalo. E aí, consequentemente, combinando aqueles dois resultados, quando a gente tem uma função ímpar vezes uma função ímpar, o resultado é uma função par. Quando a gente tem uma função ímpar vezes uma função par, o resultado é uma função ímpar. Então, quando a gente tem uma função ímpar vezes um PL com L par, que é, então, uma função par, o resultado disso é uma função ímpar e a integração é uma zero. Então, quando a gente tem L pares, isso é L igual a zero. Então, isso já reduz a quantidade de coeficientes que a gente poderia calcular, né. Vamos calcular alguns coeficientes só para mostrar, né, como é que eles são e também ter uma ideia de como é que ficaria a solução e mostrar uma outra coisa importante a respeito dessa solução. Bom, logo, já que os CLs com L par são zero, né, então a gente tem que calcular ímpares. Então, primeiro seria L igual a zero, mas ele vale zero. Próximo é CL com L igual a 1, que é, então, C1. Então, com L igual a 1, C1, a gente vai ter, pensando lá, L igual a 1, então vai ser 3, né, sobre 2A, integral, menos 1, 1. V e A, X, P1, D, X. Isso é 3, vezes 2, vezes a integral de 0 até 1, então, né, já que é uma função par, de V0, né, vezes X, D, X, porque P1 vale X. Então, na parte 0 a 1, esse potencial vale V0, P1 vale X e a integral de X. Vez 0 vai para fora, né, isso aqui é um vezes, vezes, né, isso aqui é um X. X, né, vezes 2. Vamos deixar o desenho aí, por enquanto, pode ser útil. Então, C1 vai ser 3 sobre A, né, porque o 2, como isso, cancela. Daí vai ter 1 vezes 0, a integral do X é X ao quadrado sobre 2, de 0 até 1. Então, isso vai dar 3 vezes 0, sobre 2A. Vai ter 5. Para L igual a 3. Então, C3 vai ser 7 sobre 2A ao cubo. Onde a gente aplicou, né, onde a gente aplicou, né, L igual a 3 agora. Já, bom, menos 1 até 1, V de A e X, P3 de X, Dx. Bom, 7 sobre 2A ao cubo, vezes 2, 0 a 1, V0. E aí, o P3, né, P3, ele é 5X ao cubo, menos 3X sobre 2, Dx. Então, a gente vai ter, né, V0 para fora, né. Então, 7 sobre A ao cubo, V0. Só para a gente ter um 2 aqui. Pega esse 2 por lá. Então, 5X ao cubo, menos 3X ao cubo, menos 3X ao cubo, Dx, 0 a 1. Então, vai dar 5X ao cubo, menos 3X ao cubo, Dx, 0 a 1, V0, 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 0 a 1, V0. Então, vamos sobre mais 1. O C5. Só para a gente ver. C5 igual a 11 2A na quinta integral, menos 1 a 1, V de A e X, V0, 0 a 1, 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 V0. 2 à quinta, vezes 2, então eu coloco o V0 para fora, V0, não, coloco deixado ali, V0, e daí a gente precisa do P5. P5 é 63x na quinta, menos 70x ao cubo, mais 15x, dx. Isso vai nos dar um C5, ao final das contas, de 11 V0, 16 A na quinta, que é 97. Então a gente fica com o seguinte, só para escrever a série, usando esses termos aí. Então, o potencial para Rθ vai ficar uma coisa assim, ele é C0R0P0, mais C1R1P1, mais C2R²P2, e aí continua. Então ele vai ser algo do tipo, C0, C2 são 0, então é C1, 3V0 sobre 2A, R não, R, daí P1. E aí, menos C3, C3 é 7V0, 8A ao cubo, R ao cubo, P3. E aí, mais, 11V0 sobre 8A na quinta, não, 16A na quinta, R na quinta, P5. Ou então, vou escrever aqui, para a gente guardar isso aqui. vezes 0, que multiplica 3V0, que multiplica 3V0, R sobre A, P1 de coça ao teta, menos 7A, menos 7A, R sobre A ao cubo, P3 de coça ao teta, mais 11 sobre 16, R sobre A. quinta, P5 de coça ao teta, mais, e aí vai. Isso é para R menor ou igual a A, isso é 98. Então, essa é a solução do potencial elétrico, para R menor ou A, dentro daquela esfera, para quando a gente tem, então, dois hemisférios, potencial 1V0 em cima, menos V0 embaixo. Então, a gente tem aqui, né, uma coisa importante, R sobre A, R é menor que A, no máximo é igual a A, né, dessa região, então, esse termo aqui vai, progressivamente, ficando menor, quando a gente eleva na 1, ao cubo, na quinta. Outra coisa importante, isso daqui é na 1, P1, cubo, P3, quinta, P5. Então, essa conexão é importante, outra coisa, os coeficientes, 3 meios, daí 7 oitavos, já é menor que 1, 11, 16 é menor do que 7 oitavos, e aí vai. Além disso, é uma série que é alternada, tá? Então, só para ter essas coisas. E aí fica guardado ali, porque a gente vai precisar desse resultado daqui a pouco. Vai ser interessante. Bom, agora, a gente tem que fazer a coisa, né, é... Para fora. Então, R maior do que é. Aí, na R, R maior ou igual a R. V de R teta vai ser uma série também, e aí, só para não usar os mesmos coeficientes, para não ter problema de misturar. Vamos escrever assim. Quando R é maior ou igual a R. Bom, aí, a gente tem a condição de contorno, que é aqui, mas antes disso tem a condição de contorno também, que é, né, para muito longe, para quando R vai para infinito. A gente não tem nenhuma distribuição de cargas, né, quando R é muito grande. Então, também, a gente não pode ter nenhuma divergência lá. De modo que, quando o L é maior que zero, ou é maior ou igual a 1, né, todos esses termos que envolvem AL, vai dar AL, R na 1, R quadrado, R ao cubo, tudo isso daí estoura, diverge quando o R vai para infinito. Então, nenhum deles pode ficar. Em princípio, o A zero, A zero, R na zero, poderia ficar. Mas aí, né, por hipótese, a gente pode supor que essa constante, que vai acabar sobrando, essa constante é igual a zero. Então, a gente pode dizer que o potencial vai para zero quando o R é para infinito, né. Então, quando o R vai para infinito, né, o AR na AL vai para infinito se o L é maior ou igual, né. Logo, AL é igual a zero para L é maior ou igual. Então, além disso, essa constante aditiva, né, daí a gente faz com que o A zero também seja zero. E aí, a gente vai ficar com o potencial é uma solução que é coeficiente de BL R L mais 1 PL por cento isso para R mais ou igual a especificamente em R igual a A a gente vai ter uma série também dessa forma aqui, né. Onde agora esses aqui são nossos coeficientes daquela nossa série genérica que a gente viu agora há pouco, né, que eram aqueles azones lá. para achar o BL a gente pega, então, isso aqui é o azão, né, BL é o azão vezes isso. Agora o azinho lá L mais 1 aparece multiplicando. tá bom? BL vai ser 2L mais 1 por 2 vezes AL mais 1 integral de menos 1 a 1 A de X PL de X DX Aqui a mesma coisa que antes acontece, né. V é ímpar PL é para o ímpar depende se o L é para o ímpar e daí o produto vai ser para o ímpar dependendo do quanto é que vale o L. Quando é ímpar e o que acontece isso acontece quando PL é par o coeficiente da zero É isso. É isso. É ímpar Então, vamos calcular alguns coeficientes. Então, primeiro L é igual que nem antes, né. Então B1 vindo lá 3 sobre 2 A quadrado L mais 1 integral de menos 1 a 1 V de A de X P1 de X D X Então B1 3 A quadrado sobre 2 E aí a gente pode multiplicar isso por 2 0 a 1 Vezes 0 X D X Que é, na verdade, a mesma integral que antes. Então a gente vai ter algo parecido com o que era antes. 3 vezes 0 sobre 2 A quadrado Isso vai ter A integral parecida, né. A diferença está basicamente no A agora aparece A em cima e sempre assim embaixo. Para L igual a 3, o B3 vai dar, na verdade, a mesma coisa que dava antes, recebendo para faturar. E L igual a 5, também é parecida, daí é a mesma, só que agora vai aparecer um ano a sexta em cima, antes era um ano a quinta embaixo. Bom, essa coisa na verdade não é por acaso, mas juntando essas coisas então, voltando lá na série. Então o potencial vai ser. Isso aqui, e aí substituindo o valor, só para a gente ver. 3 vezes 0 sobre 2, A², R², né? Porque L igual a 1, vai dar R². 0 sobre 3, A², R², 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 R½. 1 de 6 de 0, a na sexta, e na sexta, e 5 de 0 de 0, ou v de mθ é igual. Coloco a vez da evidência, daí aqui tenho 3 meios, aí aqui tenho a sobre r ao quadrado, p1, 7 oitavos, a sobre r na quarta, p3 mais 11 de 16, a sobre r na sexta, p5 cosθ mais, e aí fecha. Isso é para r maior ou igual a R, isso é 103. Bom, por que eu já deixei aqui a solução para a região dentro, para esse potencial elétrico? Por causa que a gente pode comparar diretamente as coisas. Então, observações que a gente pode ver aqui. Então, pensando primeiro nos coeficientes numéricos. A gente vê que tem os mesmos coeficientes numéricos. Outra coisa, aqui aparece p1, p3, p5. Lá também, p1, p3, p5. Aí vai, são os mesmos polinômios de iogêndria. Aí a gente vê aqui o seguinte, quando a gente tem aqui um pl, por exemplo, p1, p1, a gente tem ele multiplicando o fator r sobre a, não, p3, r sobre a na 3, p5, r sobre a na quinta. O mesmo número que aparece aqui, também aparece aqui, de um fator que é, bom, se é na região r menor ou igual a a, Então, o fator é r sobre a, que dentro dessa região vai ser menor que 1. Quando a gente está na região em que r é maior que a, de modo que a é menor que r, então a fração, na verdade, é a sobre a r. Só que aí acontece o seguinte, né? Se aqui é p1, aqui aparece na 2. Se aqui é p3, aqui aparece na 4. pL, aqui aparece na L mais 1. Então, a gente tem um truquezinho. De modo que a gente pode achar a solução numa região se a gente souber a solução na outra região. Então, dentro, né? De modo que a gente tenha r sobre a na L. Isso a gente pode transferir para a sobre r na L mais 1, quando é na região fora. De modo que isso simplifica bastante a resolução do problema. Se o problema é equivalente, né? Equivalente em que sentido? Bom, não tinha nenhuma configuração de carga dentro e nem fora. Então, ele é equivalente dentro para fora. E eles estão ligados pela condição de contorno, né? Que é justamente o que acontece na superfície aqui. Então, em termos de condições de contorno, eles têm as mesmas condições de contorno. Então, de modo que a gente pode fazer uma equivalência dentro e fora para esse caso. Se aqui tivesse uma carga na origem, aí já não seria mais assim. Mas, como é a situação equivalente, né? Não tem nada dentro do que está lá fora. A solução para fora pode ser obtida da solução para dentro, ou vice-versa, tanto faz, através dessa relação aqui. Lembrando que o L que vai aqui é o mesmo L que vai aqui, no pronome de legenda. Então, se lá aparecem valores pares só, por exemplo, esse número que vai aqui é o número que vai aqui, que é o número que vai ser somado com 1. Então, com isso a gente resolveu esse problema especificamente aqui, do problema desses dois hemisférios que estão conectados aqui, né? Formando uma esfera. E daí, potencial elétrico dentro e fora é obtido através da expressão 98 para dentro, ou 103 para fora, né? Tendo em conta que 98 e 103, ambas as duas, né? Dão a mesma coisa para R igual a A. Então, com uma das a gente marginal aqui de em C. E aí a gente aprendeu uma nova questão, né? Uma nova ferramenta, que é a troca de dentro para fora, sendo que a gente tem que ter essa conexão com os polinômios de legenda e como é que se transfere de fora para dentro e de dentro para fora. Sempre a fração aqui tem que ser menor ou igual a 1, né? Então, a gente tem algum parâmetro que mede tamanho no problema e R, que é a coordenada esférica. Uma comparação entre essas duas coisas. Tá? O nosso problema agora vai ser analisar o que acontece com um anel, né? E achar o potencial elétrico gerado por esse anel. Então, a gente tem um anel. A gente vai colocar esse anel no plano XY, de modo que a gente vai ter justamente a simetria azimutal. Esse anel contém uma certa quantidade de carga total Q, distribuída de forma homogênea. A gente vai colocar esse anel. Então, a gente vai colocar esse anel. Então, a gente tem um anel. Que tem um certo raio, que vai ser A. Esse anel está colocado no plano XY. Tem uma carga que é distribuída pelo anel. E aí, a gente quer achar o potencial em todo o espaço. Bom, essa é uma questão que é problemática. A gente não consegue, por exemplo, por integração direta, achar o potencial elétrico em qualquer ponto do espaço. Mas, a gente consegue resolver esse problema para o potencial elétrico no eixo Z. Então, a gente sabe uma coisa. E essa é uma coisa que a gente sabe. É uma condição de contorno para o pluel. A gente sabe esse resultado. Esse resultado é um resultado simples. Fica como tarefa para vocês. Mas, basicamente, a gente tem que integrar o elemento de carga ao longo do anel. Integral de linha. E aí, o resultado, na verdade, é simples. A gente tem que o potencial vale 1 sobre 4PYZ. Que é Z² mais A² raiz. Essa é a solução para o eixo Z. Aqui está suposto que o potencial vai a zero quando Z vai para infinito. Então, muito longe do potencial vai para zero. Bom, então, vamos supor, fazer uma hipótese, né? De que Z seja, né? Z² seja maior que A². Daí, a gente pode reescrever essa solução assim. Uma coisa importante é que a solução que a gente tem para o potencial elétrico tem que virar 105 quando a gente está em cima do eixo Z. Então, o Z vai ser isso aqui. Então, o Z vai ser isso aqui. E aí, a gente vai pegar, né? E para facilitar, vamos supor que o nosso Z seja, né? Um número... Z seja positivo. Então, aqui a gente está na parte de cima. Mas a gente depois vai poder estender isso para a parte de baixo também. Então, a gente pode escrever isso nessa forma. A gente está supondo que Z não é negativo, né? Bom, a gente sabe que A sobre Z é menor que 1. A gente está supondo que Z é maior que A². Então, a gente está aqui com algo tipo 1 mais X, onde X é menor que 1. Então, a gente pode pegar e fazer uma expansão aqui. Então, 1 mais X na N. Só para a gente ter, vai ser algo tipo 1 mais NX, mais N, N menos 1 sobre 2, X ao quadrado. E aí vai. Então, 1 mais A sobre Z ao quadrado. Na menos meio. Então, o nosso N é menos meio. E o nosso X é A sobre Z ao quadrado. Então, isso vai dar 1, né? O N é meio do A sobre Z ao quadrado. Então, o X é um X, né? Daí, mais menos meio. Menos três meios. Menos meio. Menos três meios. E aí, tem este meio aqui. E aí, tem um A sobre Z. Na quarta. E aí, continua, né? Aqui, pode ser 1 menos meio de A sobre Z ao quadrado. Mais 3 oitavos de A sobre Z, uma quarta. Mais... Mais A. 107. Então, agora, a gente pega 107 e usa em 106. E aí, a gente vai escrever o potencial que a gente tinha conseguido obter uma forma fechada para ele. A gente vai escrever como uma série. Normalmente, a gente quer fazer o contrário. Mas, nesse caso, a gente quer fazer assim porque a gente vai fazer algo interessante. Então, o potencial fica 1 sobre 4Py é 0. Aqui, a gente vai fazer 1 menos meio de A sobre Z ao quadrado. Mais 3 oitavos de A sobre Z. Na quarta e aí, vai. Isso aqui é no eixo Z. No caso, é no eixo mais Z. Só para a gente ter. Corretinho, né? Isso aqui, né? Bom, especificamente, nesse caso, em particular, e isso não é um ponto importante aqui, mas só para escrever, né? Então, nesse caso, em particular, especificamente... Esses coeficientes numéricos aí são coeficientes conhecidos. E aí, eles podem ser expressos de outra forma. A gente tem que para um certo valor dos polinômios de legenda, para um dado valor dos polinômios de legenda, para um dado valor de x, a gente tem quanto é que vale. Então, a gente sabe, por exemplo, né? Isso está também marcado aqui embaixo, né? Uma certa aula que a gente tem sobre isso, né? Os PL de zero são 0 se L é ímpar. E eles são... E eles são... E eles são... Menos 1, tá? L sobre 2... L menos 1... Então, para o fatorial... 2, não, L sobre 2... L sobre 2... L menos 1, duplo fatorial, é o fatorial de 2 de 2. Então, 5 vezes 3, vezes 2. 5 vezes 3, vezes 1. Algo assim, tá? Então... P2L de zero... P2L vai ser sempre par. Tá? Isso vai ser... Menos 1, no L. 2L menos 1, duplo fatorial. 2, no L. L fatorial. Daí, nesse caso aqui. Seja L para o ímpar, né? 2L é sem par. Então, ele vai ser sempre isso aqui. E aí... Só para a gente ilustrar... P0 de zero. L igual a zero. Menos 1 na zero é 1. Menos 1, duplo fatorial, é 1. 2 na zero é 1. E zero fatorial é 1. Então, é menos 1 na zero. Menos 1, duplo fatorial. 2 na zero. Zero fatorial. É 1. P2L. É quando a gente tem... P2 de zero. Quando a gente tem L igual a 1. Então... Menos 1 na 1. 2 vezes 1, 2 menos 1. 1, duplo fatorial. 2 na 1. 1 fatorial. Então, vou dar menos. 1 fatorial 1. Menos 0. P4 de zero. Menos 1 no ao quadrado. Então, dá 4. L é 2. 4 menos 1, 3. 3, duplo fatorial. 2 na 2. 2 fatorial. Igual. 1. 3, duplo fatorial 3 vezes 1, que é 3. 4 vezes 2, 8. 3 oitavos. 1 menos 1 meio e 3 oitavos são os coeficientes que estão lá. 1 menos 1 meio e 3 oitavos. Então, aqueles coeficientes podem ser escritos como P2L. Isso não é importante para o problema. Isso aqui é uma curiosidade. Isso não é o certo do problema. É só que nesse caso dá para escrever assim. Mas não é necessário isso, fazer isso. Não é a parte importante, a relevante. Não é essa parte. É só porque é uma curiosidade. Então, o potencial fica 1 sobre 4. 4PY0, Q sobre Z. Uma somatória. Então, aqui ficam os coeficientes numéricos. E aqui fica A sobre Z na 2L. Que é quando Z é maior que A. Tá? Bom. Bom. Então, isso aqui é como é que fica a solução para o potencial. Aquela solução que a gente tinha de uma forma fechada, a gente escreveu como sendo uma série. E é uma série para cima do eixo z. Então, nessa região, a gente tem essa série aqui. Aí a gente tem mais uma coisa. A gente sabe que PL de 1 é 1 para qualquer L. Então, a gente pode pegar e escrever 111 como... V vai ser 1 sobre 4πy₀, Q sobre Z, somatório, L igual a 0. Então, P₂L de 0. Essa parte não é a parte importante. A sobre Z. Na 2L, essa parte é importante. P₂L de 1. Essa parte também é importante. Veja que aqui a gente usou 2L, então 2L. Bom. Agora, P₂L de 1, que é 1, por que eu coloquei isso aqui? Bom, por causa que primeiro ali é vezes 1. Então, tudo bem. Dá para multiplicar sim. Mas qual é o ponto interessante aqui? Nota que 1 é quando x vale 1. E onde é que é a região ou o local onde x é igual a 1? x igual a 1 significa que... Já que x é cosθ, significa que cosθ é igual a 1. cosθ é igual a 1 é onde? É quando θ é igual a 0. Onde que é θ é igual a 0? Em cima do eixo z. Então, justamente em cima do eixo z, x vale 1. Então, eu incluí isso daqui para ter na cabeça de que quando x vale 1, eu estou em cima do eixo z e quando x vale 1, a gente tem que θ vale 0, é o eixo z e quando x vale 1, P de 1 vale 1. Então, qual que é o ponto? O ponto é que a solução do problema tem que valer isso para quando eu estou em cima do eixo z. Então, pensando na solução no eixo z como sendo uma condição de contorno, a gente tem uma condição de contorno que é a forma da solução, seja lá como ela for, tem que tender a ser 111 quando eu estou em cima do eixo z. E quando eu estou em cima do eixo z, isso significa x valer 1. E quando eu estou em cima do eixo z? Bom, aí o eixo z não vale 1. Mas, pensando que a solução para esse problema vem daquela série que envolve coeficientes, potências do tipo r na l, potências do tipo 1 sobre r, r na l mais 1, e isso multiplicado por polinômio de Legendre, então a estrutura da solução é alguma coisa, uma potência do tipo r na l, ou 1 sobre r na l mais 1, vezes polinômio de Legendre. E isso quando x vai para 1, tem que dar 111, que eu escrevi como 112 para ficar mais claro. O que eu vou fazer agora? Aí tem uma outra coisa. Em coordenadas esféricas, a gente tem, vamos representar aqui, isso aqui é r, isso aqui é θ. z é r, cosseno θ. Então, no eixo z, θ vale 0, cosseno θ vale 1, então z igual a r. Então, z é justamente r, em cima da região onde θ vai para 0, θ vai para 0, x vai para 1. Então, quando x vai para 1, z e r são iguais, r vai para z. Então, o que vai acontecer aqui nessa solução? Eu posso montar agora, direto, a solução para a situação genérica, para um ponto p de r e θ. Então, o que a gente faz? A gente substitui z por r e p de 1 para p de cosseno θ. Então, a solução vai ficar assim. v de rθ vai ficar igual a 1 sobre 4πy0, q sobre r, somatório, l igual a 0. Então, um coeficiente, que por acaso dá para escrever assim, mas essa parte não é a parte importante aqui. A parte importante é essa outra parte aqui. Que é para r maior que a. E aí, a gente pode pegar e reescrever isso aqui, multiplicando e dividindo por a. Então, quando eu pego e divido por a, aqui vai aparecer um a e aqui aparece um a. Um a sobre r. Esse a sobre r eu junto aqui. Então, 4πy0, a. somatório, l igual a 0, p2l de 0, que não é importante, a sobre r, p2l mais 1, que é importante, p2l de cosseno θ. Veja que tem a estrutura, um polinômio de algum valor, daí algum valor mais 1, a fração a sobre r é menor que 1, no máximo igual a 1. Tem um número, que nesse caso dá para escrever assim, mas não importa. E aí, isso, né, é uma expansão, tem polinômios de legenda, que estão aqui, e aí, quando θ vai para 0, o que que acontece? θ vai para 0, r vai para z, né, θ vai para 0, cosθ vai para 1, p2l de 1, vai para 1 mesmo, e aqui eu fico exatamente com 111, que é a resposta que eu conheço inicialmente, porque eu conseguia resolver o problema especificamente no calco, que é no eixo z, que é a minha condição de contorno para essa parte, tá? Então, solução da equação de Laplace, né, se você tem a equação de Laplace, você tem uma solução, você acha uma solução, seja lá por qual jeito for, isso é uma coisa importante que a gente já falou, se essa solução satisfaz a equação de Laplace, e, né, além disso, satisfaz a equação de contorno, que é o caso aqui, essa é a solução, essa é a questão do teorema de unicidade, né, então o que que você precisa fazer? Você precisa ter a solução em algum local, no caso aqui no eixo z, precisa fazer uma expansão dessa solução, né, de um certo jeito, para fazer aparecer uma série parecida com essa aqui, e aí definir apropriadamente qual é que é o polinômio de Lejang, lembrando que você tem que fazer essa relação de modo que aqui, né, acabe surgindo isso, né, para, aqui seria o que a gente estava falando de fora, né, a sobre r é menor que 1, então, alguma coisa, mais 1, comparado com esse polinômio aqui, tá, então, essa é a solução para essa região, e aí, né, agora fica fácil achar a solução para outra região, né, e agora a gente também já viu o truque 1 na aula passada, né, para achar para a região dentro, então, v de r teta, né, vai ser algo do tipo q sobre 4 pi epsilon 0 a somatório coeficientes que são os mesmos, essa parte não é importante, como eu falei, r sobre a 2l, né, ali a sobre r na 2l mais 1, aqui é isso aqui, p2l de cosseno teta, tá, e isso, senti 15, isso aqui é para r menor ou igual a, na verdade, menor que a, tá, então, essa é a solução obtida, e aí, isso indica que, se você consegue achar a resposta para pelo menos algum local, você usa isso, né, para pegar e fazer uma expansão, e aí, escrever essa coisa em termos, né, de uma fração, e aí é interessante que tem sempre que ser uma fração que vai sendo menor que 1, né, e vai ficando cada vez menos relevante, atentar para qual é que é a potência que aparece aqui, né, lembrar que isso vem lá da solução da equação de Laplace, porque sempre aparece algo do tipo, né, coeficiente vezes r na l, mais outro coeficiente sobre r na l mais 1, vezes, né, um pl, de coseno teta, então, mesmo l que aparece no pl, é o mesmo l que aparece no r, l mais 1, ou no r na l. E aí, como a gente está para a situação em que r é maior que a, seria a situação onde o relevante são os coeficientes, né, de 1 sobre r na l mais 1, que é a solução para fora, né, e aí, por isso, que a gente pensa numa estrutura como essa daqui, para essa solução, tá, então, é uma coisa, bastante interessante, isso está baseado no fato de que você tem uma solução, né, da equação de Laplace, que tem unicidade na história, né, e, caso você queira, você pode, né, resolver o problema desde o começo, né, na forma parecida como a gente fez antes, supõe a série, né, e aí tem que ver como é que essa série converge para a solução então, ela tem que virar isso daqui, né, e aí você vai chegar nessa mesma condição aqui para esse negócio, tá, então, analise bem esse problema, é um problema interessante, né, essa questão de como é que você passa de um um problema em um certo local para generalizar, isso é uma coisa importante, tem que cuidar com isso, e, é, isso encerra, então, nossos exemplos de equação de Laplace em coordenadas esféricas com simetrias em mutual, o que a gente vai ver na próxima aula, na próxima aula a gente vai falar daí, da outra simetria que a gente ainda não falou, que é mais importante também, que é a simetria cilíndrica, então a gente vai resolver a questão de Laplace em coordenadas cilíndricas, tá, pessoal, então, dúvidas, deixem nos comentários, né, curtam o canal, né, se inscrevam, e obrigado a todos, até mais, tchau, 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 tchau,